Música Telmo Marinho, 27 anos Em 5 anos de Kung Fu Nunca saiu de uma competição Sem uma medalha De todas elas, destaca o 3º lugar Conquistado em 2018 No Mundial de Interestilos Realizado em Itália E que envolveu mais de 50 peças Campeão Nacional de Sandá Pela Federação de Artes Marciais Chinesas Telmo Marinho Integra a lista de 11 atletas Que, entre os próximos dias 25 de Abril e 2 de Maio Vai representar a Seleção Nacional No 5º Campeonato Europeu Do Kung Fu Tradicional Em Moscou, na Rússia Vai ser uma novidade para mim Acredito que seja uma competição muito dura Mas penso que estamos preparados Para fazer bons resultados Mas e qual vai ser o objetivo? Ser medalhado Estar nos 3º, sem dúvida Na Rússia, Telmo Marinho Não vai só apenas vestir as cores nacionais Vai também representar o Kung Fu Boticas Um clube que nasceu há 3 anos Na Vila Botiquense Pelas mãos do mestre Celso Varja Que vê nesta convocatória O reconhecimento do trabalho Que tem sido desenvolvido desde então Em termos de competição Acho que estamos no bom caminho E isto reflete o trabalho que nós temos feito Depois de termos um atleta aí representar a Seleção Portuguesa À Rússia, ao Campeonato Europeu Acho que diz tudo em termos de competição Mas não é só Telmo Marinho Quem coleciona medalhas E títulos no Kung Fu Boticas Também os praticantes mais novos Já começam a dar cartas na modalidade Dentro e fora do país Competir e ganhar algumas Para Celso Varja O mais importante é aprender a arte E tudo o que ela ensina Principalmente a autoproteção E a autovalorização Já compito Como é que está a correr? Está a correr bem Há uns anos já fui campeão no mundo em Itália Já ganhei umas medalhas em Lisboa Em Caminha No Porto Eu costumo dizer a eles e aos pais A minha ideia de Kung Fu Não é meritocracia Ou seja, não é levá-los para que eles ganhem prémios Isso para mim é secundário Quero que eles aprendam a arte marcial Claro que a competição faz parte E para eles ganhar uma medalha é importante E é mais um incentivo Para eles continuarem a treinar e tudo mais E lidarem com outros miúdos de outros títulos Do Porto, Lisboa, de Coimbra Ou seja, para fazer comparações E a competição é muito rica nesse aspecto Mas não é uma prioridade minha Que eles ganhem medalhas Mais do que dar murros e pontapés Estes jovens atletas aprendem princípios e valores Que serão essenciais no seu crescimento Ao longo da vida Mais do que aprenderem a proteger-se E embora ainda não tenham a noção real Esta arte marcial ensina-os a ser melhores cidadãos Por que é que tu escolheste o Kung Fu? Porque eu acho divertido Também nos dá força Porque é giro também É o que me chama mais a atenção E também um pouco de inspiração do pai E o que é que já ensinou o Kung Fu? Ensinou-me a parte do Tao Lu Que é a parte das formas Ensinou-me já Tchindá-sandá Que é a luta Já aprendo um pouco mandarim Cultura chinesa O que é que tu já aprendeste aqui com o Celso no Kung Fu? Forma Que são várias posições Mabu Que também são outras Várias coisas a dar Socos com as luvas Pontapés Consegue-se controlar melhor as emoções O que é que tu queres dizer isso De controlar as emoções? Há desportos que tornam-nos agressivos Não é bem O Kung Fu controla melhor Não sei explicar muito bem E tu eras assim um rapaz um bocado descontrolado, era? Um pouco Quando andava no desporto O Kung Fu traz tudo o que é de bom O Kung Fu tem uma moralidade marcial muito completa Assina-nos várias coisas que nós devemos fazer durante o dia-a-dia A humildade, o respeito, a disciplina Devemos-nos manter sempre fiéis nos nossos princípios Respeitar os outros Basicamente é ser um cidadão exemplar Esse é um dos nossos objetivos É tentar transmitir a eles essas duas morais A da mente e a da ação A da mente que é eles terem coragem Eles terem preservança na vida Nos estudos, no treino Não desistirem, terem paciência A moral da ação é o respeito aos outros princípios Para com as outras pessoas que nos rodeiam Respeito, humildade, retidão, confiança e lealdade São estes os princípios da moral, da ação Que os miúdos e graúdos aprendem com Celso Varja nas aulas de Kung Fu A arte marcial que ficou conhecida com Bruce Lee E os seus filmes em Hollywood Se em tempos o Kung Fu foi uma arte de guerra Praticada essencialmente por militares Hoje aproxima as pessoas E enriquece-as E o Kung Fu Boticas é a prova disso E agora em português? Um doi, três, três, dois jut Um doi, três, quatro, cinco, seis, set Oit nós, dois, 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 dois Jornilhos.